Oi gente, a receita de hoje é uma deliciosa torta de pão de queijo recheada. Para a massa vamos usar uma xícara e meia de polvilho azedo, uma xícara e meia de polvilho doce, três ovos, uma xícara de queijo parmesão ralado, meia xícara de óleo, uma xícara de leite morno, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de fermento em pó. Para o recheio vamos usar 200 gramas de linguiça calabresa em cubinhos, 100 gramas de mussarela ralada, uma cebola picada, um tomate picado sem sementes, quatro colheres de sopa de requeijão, duas colheres de sopa de salsinha picada. Para finalizar, queijo parmesão ralado. No liquidificador eu vou colocar o leite, o óleo, os ovos, uma xícara de queijo parmesão ralado, o sal. Se o seu liquidificador for potente e grande, você pode acrescentar também o polvilho doce e o polvilho azedo. Como o meu não é, eu vou bater separado. Vou bater por 2 minutos. Depois de bater, coloque a mistura do liquidificador numa vasilha grande. Acrescente o polvilho doce e o polvilho azedo. E é só misturar. Se o seu liquidificador for grande e potente, você pode adicionar também tudo junto, o polvilho doce e o polvilho azedo. Bater por 2 minutos, desliga o liquidificador, acrescente o fermento em pó, bate novamente por 20 segundos e sua massa vai estar pronta. Misturei bem, vou adicionar o fermento em pó, misturar um pouco mais e a massa ficou pronta. Numa forma untada e enfarinhada, vou colocar a metade da massa e espalhar bem. Por cima, vou colocar a linguiça calabresa, a cebola, o queijo, o tomate, requeijão cremoso, a salsinha e o restante da massa. Vamos espalhar a massa e vamos finalizar com o queijo parmesão ralado. E é só assar. A temperatura do forno é a 180 graus por 40 minutos. 40 minutos depois e ficou pronto. Olha que delícia! O cheiro por aqui está delicioso. Se pão de queijo já é bom, imagine uma torta de pão de queijo. Uma receitinha super simples, mas é deliciosa. Se você gosta de pão de queijo, você não pode deixar de fazer essa receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo! Fiquem com Deus.